Música Olá amigos telespectadores da TV com canal 22, a rede da família Cisense. Estamos iniciando mais um programa TV Shopping, só pra você diretamente aqui de Móveis Romera, na avenida Rui Barbosa 415, ao lado do Banco do Brasil. Fone, anote aí, 3324-2797. Outubro das Crianças, e é gostoso estar aqui em Móveis Romera, logo pela manhã, a loja movimentadíssima. Acompanha aí, olha as imagens, que maravilha. Sr. Newton aqui conosco, gerentão da loja, que cuida bem dos clientes, da empresa e tudo mais, não é verdade? Sr. Newton, bom dia, mês de outubro, crianças em pauta, né? Com certeza. É isso aí, bom dia, e nós estamos aí começando o mês de outubro, o mês das crianças, né? E esse mês é um mês de alegria, e principalmente as crianças, né? Ficam muito felizes, ficam eufóricas, sabendo que vai ganhar um brinquedo. E as pessoas grandes também são eternas crianças, né? Tem muitas pessoas grandes que compram também, porque o brinquedo ele traz alegria pra todas as pessoas, né? E quando a gente faz alguém feliz, nós também somos felizes também. Então, não deixe de comprar um presente para o seu filho. Faça a felicidade do seu filho, que você também ficará feliz comprando um presente em Romera. E aqui na Romera você vai encontrar moto elétrica, triciclos, bonecas, eco-jip, caminhão. Então, temos uma infinidade de brinquedos, esperando que você venha aqui escolher um brinquedo desses pra seu filho. Então, não esqueça, venha o quanto antes, porque o quanto antes você tem condições de escolher aquele brinquedo que o seu filho deseja ganhar. Então, venha a Móveis Romera, compra o presente para o seu filho. Além disso, nós temos também toda a linha de móveis com preço realmente especial aqui na Romera. Guarda-roupas, estantes, racks. Temos também cama box de vários modelos e também tamanhos também você encontra aqui na Romera. Colchões também é na Romera. Além disso, nós temos também toda a linha branca. Fogões, refrigeradores. Nós temos TV também, TV LCD, TV de LED. Temos também a linha de informática aqui na Romera. Então, na Romera você encontra tudo para o seu lar com aquele preço que cabe no seu bolso. A entrega, a montagem é gratuita tanto na cidade como em toda a região. Então, venha a Móveis Romera, faça uma visita que nós estamos esperando você aqui na Romera. Então, Newton, as condições de pagamento. Então, as condições de pagamento você sabe que são as melhores da cidade. Aqui na Romera o preço realmente é um preço especial. Em 24 pagamentos, com entrada ou sem entrada, 12 vezes no cartão ou em outros planos que você deseja. Com cheque ou também no crediário você compra aqui na Romera. Então, na Romera, entra que você compra facilmente. Crediário fácil e rápido é na Romera. Então, venha a Móveis Romera, que nós estamos esperando a sua visita. Porque na Romera, nossa família atende a sua. É isso aí. Vem que está barato na Romera. Falamos com o Newton aqui, o gerente de Móveis Romera em nossa cidade. Aqui na Rui Barbosa, 415, ao lado do Banco do Brasil, no coração de Assis. Telefone, Newton. 3324-2797. Vem que a Romera está barato mesmo. Móveis Romera, esperamos você aqui. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!